Turma, vamos mudar de assunto agora. Quero falar de vagas de emprego aqui na região. Várias cidades estão contratando. Dá uma olhada. Arassatuba tem vagas para operador de produção, operador de telemarketing, servente de pedreiro e repositor. O balcão de empregos fica na Avenida Valdemar Alves, número 50. Em Presidente Prudente, as oportunidades são para auxiliar de limpeza, ajudante geral, cuidador de animais e motorista. Para mais informações, o telefone é o 18 3918 4200. Já em Rio Preto, tem vagas para operador de empilhadeira, vendedor, garçom e cozinheiro. O interessado tem que se cadastrar no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. E olha, SBT Interior.com está com uma parceria muito legal que dá 15 dias de acesso gratuito a uma das maiores plataformas de vagas de emprego na internet, viu? Então acesse SBT Interior.com barra empregos e participe.